Sem querer roubei seu coração, desculpa meu amor, não tive a intenção Por favor, desgoste de mim, pois eu não mereço ser amada assim Sem querer roubei seu coração, desculpa meu amor, não tive a intenção Por favor, desgoste de mim, pois eu não mereço ser amada assim Não sou de uma pessoa só, com tu amores, com tu sabores, a vida sem rumo Você quer unir, eu preciso de carinho, tem que ser muito bem amada Eu sou a carinha da noitada, com duas madrugadas, bebendo escogelada Não gosto de ter hora marcada, pra voltar pra casa eu gosto de virar Eu sou a carinha da noitada, com duas madrugadas, bebendo escogelada Não gosto de ter hora marcada, pra voltar pra casa eu gosto de virar As noites das baladas MC Ludmila Sem querer roubei seu coração, desculpa meu amor, não tive a intenção Por favor, desgoste de mim, pois eu não mereço ser amada assim Não sou de uma pessoa só, com tu amores, com tu sabores, a vida sem rumo Você quer unir, precisa de carinho, tem que ser muito bem amada Eu sou a carinha da noitada, com duas madrugadas, bebendo escogelada Não gosto de ter hora marcada, pra voltar pra casa eu gosto de virar Eu sou a carinha da noitada, com duas madrugadas, bebendo escogelada Não gosto de ter hora marcada, pra voltar pra casa eu gosto de virar As noites das baladas As noites das baladas As noites das baladas As noites das baladas As noites que eu fico Não gosto de ter hora